Foi internada hoje em Belo Horizonte uma mulher que veio da África e testou positivo para a Covid-19. Eu converso agora ao vivo com a repórter Larissa Pimenta. Larissa, boa noite para você. O caso foi confirmado em meio a essa disseminação da variante Ômicron descoberta na África do Sul, né? Boa noite a você, Carol, e a todos que nos acompanham em casa. Olha, é exatamente isso. A mulher de 33 anos veio do Congo, na África, e está internada, como você disse, no Hospital Eduardo de Menezes, em isolamento. Segundo a Prefeitura de Belo Horizonte, ela não tomou a vacina contra a Covid-19. Já a Secretaria de Estado de Saúde informou que recebeu nesta segunda-feira a notificação do caso e que o exame suave dessa mulher deu positivo, sim, para a Covid-19. Agora, o sequenciamento genético será feito pela Fundação Ezequiel Dias para descobrir se essa mulher está infectada com a nova variante. O resultado sairá em alguns dias. A Secretaria de Saúde ainda esclareceu que, até o momento, não há registros da variante Ômicron aqui em Minas Gerais. Carol? Obrigada, Larissa. Vamos aguardar, né? Até daqui a pouco. Vamos ver agora como está o número de vacina.